A primeira primeira vez... Vamos que vamos, apreciei lá. Então vai lá. Apreciei lá, apreciei lá. Bom. Alô? Alô? Quem fala? Ana Flávia. Ana Flávia, tudo bem com você, Ana Flávia? Tudo. De onde você fala, Ana Flávia? Do buraco do seu cu. Seu viadinho. Neste sábado... Ó, do, do... Vai enfrentar os seus maiores inimigos na luta contra o mal.